Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto Mas eu me levanto Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo É nome de meio, de pato pra cima e sobe o quanto eu tô ouvindo a galera entuando esse campo Vamos, né? Sou Ronaldo, sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, alô, alô, Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove a linha, ninguém taxa, eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança rede, eu sou Ronaldo Sou de suar minha camisa, conquistar minha divisa, eu já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer vida, é só esperar pra ver Vamos, né? E quando o tempo é de copos, gringo fica ligado Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe Homem Gol, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, eu tiro de lenda, tô sempre pronto Já ouviu a patata de chuteira, perrengue, a gente passa Eu nunca tô de bobeira, a bola quica, eu pego ela de primeira OIto é Gol, OIto é Gol, OIto é Gol, OIto é Gol, OIto é Gol Ronaldo Sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, Alô, Alô, Bento Ribeiro, minha área Eu sou Ronaldo, jogo na linha 9M, ninguém taxa Eu vi primeiro artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu, eu, eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a lança-rede, eu sou Ronaldo Vou puxar minha camisa, vou puxar minha divisa, já provei que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pinta, é só esperar pra ver Follow me, esse é o cara Vamos fazer! Vai ser como sempre for! Vamos lá! I need to know now No, I come wrong, left your heart told Is that what devils do? Took you so long, where only fools call I shook the angel and yell Now I'm rising from the crowd Rising up to the floor Filled with all the strength I've found There's nothing I can do I need to know now No, I'm down Can you love me again? I need to know now No, I'm down Can you love me again? I need to know now No, I'm down Can you love me again? I need to know now No, I'm down Can you love me again? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.